Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Credicar lança assistência à saúde a partir de R$14,00 por mês exatamente isso, baixinho o valor, né? Credicar lançou tanto para o Credicarão quanto para os clientes Credicar é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá pessoal, tudo bem? Sou Alexeiro Novaes sou inscrito do canal Cartões de Crédito, Alta Renda eu gostaria de passar uma mensagem para vocês já sou inscrito já há dois anos do canal e desde quando eu me inscrevi a minha vida financeira deu uma guinada muito grande pelos conselhos do Leandro Vieira hoje eu posso mostrar para vocês a minha carteira com alguns cartões de crédito de Alta Renda e graças a Deus esse cara tem mudado muito grande a minha vida financeira quem não for inscrito se inscreva no canal pessoal e quem puder seja membro esse canal é muito bom e ele merece aí continuar sendo visto pelo Brasil inteiro um forte abraço, obrigado gente, assessoria de imprensa Credicar mandou para nós uma nota vamos a ela então Credicar lança assistência saúde a partir de R$ 14,00 por mês em parceria com a Team Saúde disponível para contratação no aplicativo assistência oferece descontos em consultas, telemedicina, exames e tratamentos na rede privada sem carência e limite de uso procedimentos também poderão ser parcelados em 12 vezes no cartão clientes Credicar poderão a partir desta quinta-feira de 27 contratar uma assistência de saúde individual ou familiar diretamente pela loja de benefício do aplicativo de seu cartão a novidade, uma parceria com a Team Saúde está disponível para todos os clientes da marca e tem valores acessíveis para a contratação começando em R$ 14,00 por mês na oferta individual e R$ 22,00 na familiar que contempla o titular e outras quatro pessoas atualmente 7 em cada 10 brasileiros depende exclusivamente do sistema público de saúde para tratamento, mais 150 milhões de pessoas que não têm acesso a planos de saúde privados segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística assistência de saúde permite que o cliente pague uma mensalidade reduzida que lhe garante acesso à rede privada, de atendimento credenciada com desconto em consultas e exames, além de telemedicina pagos à parte através de pesquisas com nossos clientes, identificamos uma necessidade real de opção para assistência médica e começamos a trabalhar nessa oportunidade juntamente com nossos clientes de fato, o acesso ao atendimento médico para grande parte da população é restrito e entendemos que poderíamos ajudar a mudar essa realidade através da rede privada buscamos um parceiro que pudesse trazer um pacote diferenciado e com um preço acessível incluindo além da medicina tradicional, atendimento remoto via telemedicina e também psicólogos, afirma Sibeli Passini, responsável pela construção de produtos agregados a Credicar quem contratar assistência de saúde pela Credicar terá descontos exclusivos nas redes de atendimentos disponíveis em todo o Brasil os benefícios incluem desconto em consultas médicas, diversas especialidades em nutricionistas, psicólogos e fonaudiólogos, realização de exames em laboratórios particulares como preços especiais, consultas com dentistas e ortodontistas exames, tratamentos odontológicos, farmácias, condomínio, 30% de desconto em medicamentos pagando com o cartão Credicar e atendimento via telemedicina com consultas por vídeo os procedimentos e consultas dentro da rede credenciada poderão ser parcelados em até 12 vezes no cartão de crédito com no mínimo R$ 20,00 de parcela e não há período de carência para a utilização dos serviços nem limite de uso a assistência Team Saúde pode ser contratada por clientes da Credicar Zero e Credicar On diretamente no aplicativo de seu cartão mais informações sobre as coberturas e produtos na loja de benefícios de seu cartão no caso o Credicar Zero ou Credicar On tá certo? e se você estiver gostando do vídeo não deixe, dá aquele like pra gente aí pra ajudar que o canal cresça ainda mais aquele engajamento eu e vocês, vocês e eu aqui no nosso canal cartões de crédito alta renda e se você puder virar membro do canal botãozinho azul aqui você vira membro do nosso canal iniciante, pleno, amo, alta renda sou o Black Card Luxo lembrando que é os dois o Credicar Zero ou o Credicar On os dois aplicativos vocês podem ter acesso à rede de benefícios gente, não é um plano de saúde tá? vou deixar claro pra vocês que não é um plano de saúde é uma assistência em saúde tá? o que é uma assistência em saúde? você vai pagar, por exemplo, esse valor inicial de R$ 14,00 por mês e você pode marcar, por exemplo, uma consulta médica um exame, tá certo? e aí você vai pagar um valor menor quando for ao tratamento então, vamos supor que você paga R$ 14,00 por mês e aí você precisa fazer um exame médico num clínico geral você terá um desconto nesse atendimento do clínico geral tá certo? um valor bem menor do que você pagaria por conta sem esse plano tá certo? que é sem essa assistência no caso junto com a Credicar Team tá certo? a assistência Team Credicar tá certo? então mais ou menos isso pra que você entenda em farmácias você vai ter desconto no mínimo de 30% de desconto usando essa assistência tá bom? então essa assistência te dá também a parceria com farmácias cadastradas conveniadas junto a este plano também ok? pessoal tá aí pra vocês a novidade Credicar lançando na sua loja virtual tanto para a Credicar On tanto para a Cred... aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda vamos para o seu abraço então? abraço de honra para os nossos amigos inscritos do canal aos membros Iniciantes Pleno Amo Alta Renda sou o Bulecar de Luxo aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda até o próximo vídeo fiquem com Deus amo Alta Renda